Milhares de seres vivos habitam a Caatinga Nordestina, que ocupa 10% do território nacional. É esse bioma inconsciente movimento que garante sua rica biodiversidade. Porém, todo esse complexo vivo está ameaçado pelo desmatamento proveniente de práticas inadequadas que já causaram a degradação de 50% do bioma. É nessa região que está localizado o projeto Gold Standard, no interior do estado do Ceará. As cerâmicas da região usavam lenha nativa há décadas, contribuindo para a degradação do bioma e emitindo gases de efeito estufa para a atmosfera. Em 2010, as fábricas pararam de utilizar lenha proveniente do desmatamento e começaram a utilizar resíduos de caju, coco, mamona, serragem e lenha proveniente do manejo sustentável. Com a compra da biomassa renovável, o projeto contribui para a geração de renda na economia local e repassa bilhões de reais para as comunidades fornecedoras. O projeto também gera melhorias nas condições dos trabalhadores. Antigamente, a gente queimava muito lenha nativa. Agora melhorou muito o sistema de queima. A gente também não tem poluição. O queimador não pega mais calor, como a gente pegava antigamente. Não tem mais fumaça, aquela folia já acabou. A gente está muito satisfeito. Estou orgulhoso do que a gente está fazendo. Para saber como apoiar esse projeto, acesse sustenablecarpo.com e conheça mais sobre o nosso trabalho.